Se a gente pegar uma máquina do tempo e voltar para 2019, um dos principais momentos da história recente do Clube Atlético Paranaense que ficou marcado com o título da Copa do Brasil, ficou marcado também por uma grande campanha no Campeonato Brasileiro um dos principais argumentos que o pessoal tinha para destacar o trabalho do Thiago Nunes naquele momento era a maneira como o time titular jogava, muito próximo da maneira como os reservas também jogavam então assim, você tinha um modelo de jogo muito bem definido, uma identidade muito bem definida o que facilitava quando você tinha um desfalque, sabe, que o jogador já entrava num ritmo muito parecido e até mesmo quando você precisava poupar toda a equipe e o que aconteceu em vários momentos no Campeonato Brasileiro e o Atlético querendo ou não se manteve ali numa posição que a partir da Copa do Brasil um sprint final botou o Atlético na parte mais alta da tabela então o Atlético basicamente sobreviveu ali, conquistou pontos importantes, fez jogos muito competitivos com o seu time em reserva eu lembro do 3x2 que a gente acaba perdendo para o Flamengo no Maracanã, mas foi um jogo muito bom aquele empate na Vila onde rola aquele pênalti absurdo em cima do Marinho nos jogos assim que deram conta do recado e agora contra o Bragantino, o Atlético não é que ele vai entrar com o time em reserva ele vai entrar com um misto para o reserva ali Bento joga, aí o Nico joga, o Gumoura joga e o Abner joga o resto tudo são jogadores que frequentam esse banco, né e eu acho que começa um desafio para o Filipão começar a fazer esse time em reserva que tem peças talentosas ter um padrão de jogo muito parecido com o time titular eu acho que essa talvez seja a grande história desse confronto contra o Bragantino, sabe nem mesmo o reencontro depois do título da Sul-Americana para mim tem tanta importância porque assim, os times mudaram pra caramba principalmente o Atlético mudou pra caramba a Sul-Americana já passou hoje o Atlético está concentrado na Libertadores o Bragantino nem conseguiu se manter na Libertadores pegou um grupo muito difícil e foi eliminado na primeira fase mas assim, eu acho que foi uma final que marcou pouco eu acho que o Atlético não conquistou uma rivalidade tão grande ali com o Bragantino por causa daquele jogo eu acho que são dois projetos bem legais do futebol brasileiro tanto que a gente cansa de ver o Atlético e o Bragantino duelando por nomes específicos no mercado a gente lembra de alguns casos aí por exemplo, Thomas Coelho que acabou vindo pro Atlético então, eu não acho que seja um jogo com uma bagagem emocional muito marcante apesar dos dois estarem em posições legais dentro do futebol brasileiro nesse momento que o futebol brasileiro reflete muita coisa e começa a olhar pra organização como um caminho pra se manter saudável e competitivo ao mesmo tempo então, eu vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e obviamente mandar um salve pra melhor loja de pisos de todo o Paraná a nossa grande e saudosa evolução pisos beleza? mandar um salve pra KTO também, pra United Gym e vamos seguir nessa resenha porque como eu falei, a gente vai ter alguns titulares e eu acho que são titulares muito importantes o Bento no gol hoje eu não vejo ele com algum substituto à altura no Atlético a gente tem goleiros muito jovens e muito talentosos talvez seja realmente o caso do Atlético buscar um goleiro mais experiente no mercado pra ser essa sombra do Bento porque é uma posição que que tudo que o clube fez até agora deixa entender que não confia tanto no Anderson aí você vai ter o Nico na zaga que é um cara que eu acho que que passa uma tranquilidade boa pra zaga e na teoria um reserva também levando em consideração que o Thiago Heleno não tá jogando tem o Abner que não tem um substituto levando em consideração que o Pedrinho tá jogando na frente e o Hugo Moura que é um cara muito característico, né? e é um camisa 5 ali que talvez a gente não tenha nenhum jogador com as mesmas características no elenco então são basicamente esses os titulares a gente vai ter 60, 70% do time em reserva e mais do que atuações individuais eu tô curioso sobre o coletivo, sabe? porque as atuações individuais a gente sabe que os jogadores eles têm um talento ali a gente sabe quanto o Vitor Roque pode agregar e eu acho que o Vitor Roque talvez seja o grande expoente desse time o grande fator desequilibrante dessa equipe é um jogador que ele condiciona muito o jogo através do seu talento pelo menos foi assim enquanto tava jogando com a equipe titular vamos ver com a equipe reserva se o Vitor Roque ele consegue se sobressair se o Vitor Roque ele consegue protagonizar tudo que se imagina dele mas acredito que não vai ter muito problema não sempre muito agudo sempre muito objetivo sabe? outros jogadores que eu vejo de maneira muito interessante ali individualmente o Matheus na zaga o Matheus é um zagueiro muito firme o Matheus é um zagueiro muito sério então acho que a gente vai ter pouco problema ali na zaga é o Pedrinho como ponta é uma tentativa do Filipão no momento que a gente tem muitos desfalques mas o Pedrinho como ponta é um jogador onde o Filipão vê a característica do jogador vê a característica da posição entende que existe um match ali e eu estou super de acordo com o Filipão sei que a torcida do Atlético ela é super receosa em relação a improvisações mas eu estou super de acordo com o Filipão e eu acho que é por aí mas mais do que isso sabe? eu acho que é estrutura eu acho que é modelo de jogo eu acho que é identidade porque o Filipão ele chega no Atlético como Head Coach e eu acho que muito desse cargo de Head Coach desde o Paulo Autori era pensando dar uma identidade ao Atlético independente de quem estivesse em campo independente de quem fosse o treinador o Filipão ele fala isso algumas vezes que ele chega no Atlético para desenvolver um modelo de jogo capaz de ser possível o Atlético jogar fora de casa outro para jogar dentro de casa outro para jogar a partir do momento que está perdendo outro para jogar a partir do momento que está ganhando então o Filipão precisa também se cercar de certezas a partir do momento que você tem os reservas e a partir dos momentos que você tem os titulares sabe? será que vai ser a mesma maneira? será que tem que ser a mesma maneira? essa é uma pergunta interessante será que o Atlético às vezes ele não precisa jogar um pouquinho mais retraído? será que o Atlético às vezes ele não precisa jogar um pouquinho mais comedido? afinal está com jogadores reservas? eu acho que são algumas perguntas que precisam ser feitas ou vai ser um jogo muito leve do Atlético o Atlético está indo com um grupo titular assim muito leve de fácil transição que chega fácil no ataque talentoso sabe? quanto tempo a gente não vê pontas de um contra um pontas de drible pontas de profundidade como Vitor Roque Pedrinho jogadores assim que no drible podem conseguir grandes vantagens que num contra um podem desequilibrar a favor do Atlético então não é uma característica tão forte do time titular por exemplo o time titular ele tem é... o Coelho como um ponta mais posicional o Canóbio como um ponta mais tático não tem esse cara talvez o Vitinho acho que das peças ali que frequentam o time titular seja o jogador que mais se aproxime disso mas você vai sentindo a diferença das características também eu acho que você pode se manter numa estrutura ali acredito que o Atlético vá defender com duas linhas de quatro com dois jogadores na frente como faz é... o time titular vão ter encaixes individuais o Atlético vai tentar pressionar a defesa adversária ali na saída de bola dela no 4-1-3-2 com o volante subindo a marcação e tentando pegar o volante adversário sabe eu acho que isso tudo vai acontecer o time vai jogar no 4-2-3-1 com o ponta dando amplitude de um lado quem sabe um lateral dando amplitude de outro uma saída bem apoiada todas as características que a gente cansa de ver no Atlético muita gente um Atlético que corre menos riscos mas eu quero ver também as particularidades desse time porque o padrão ele é pra facilitar pro jogador entrar em campo e saber o que ele vai fazer algo que já não aconteceu no Atlético em vários outros momentos sabe mas quando a gente fala dessas peculiaridades dessas questões pontuais assim do jogador o próprio Romulo ele pode se destacar porque eu acho que tem uma característica de ser centroavante de área um cara que pelo menos é na base no campeonato estadual até agora mostrou um domínio muito bom da área acho que pode ser um nome interessante sabe é a dupla de volantes uma dupla mais fixa mas por exemplo a gente pode até ter uma movimentação nova com o Hugo Moura avançando um pouco no jogo contra a Bahia o Eric ficou mais Hugo avançou um pouco vai que o Orihuela dá uma resposta foda com o Filipão também sabe vai que o Orihuela ele dá uma resposta irada com o Filipão e a gente fica fica observando então eu não pouparia tanto pra esse jogo contra o Bragantino porque eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de pontuar mas a partir do momento que a gente vai com uma série de incógnitas eu fico curioso eu fico querendo ver um Atlético dando a melhor resposta possível sabe gostaria até de ver em algum momento se for possível se o Atlético tiver com alguma vantagem algum dos garotos Emerson, Mercado Juninho, Jader acho que o Atlético poderia aproveitar melhor a base mas vai ser um jogo de 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 um desafio muito grande pro Filipão pra gente entender como tá esse banco de um desafio muito grande pros reservas pra eles manterem o nível e até mesmo pensarem em brigar por uma vaga no time titular já que quando você tá no banco você quer mudar o seu status virar um titular enfim tem muita coisa divertida nesse jogo vamos ver como essa história vai ser contada tchau